Não tô entendendo esse sofrimento todo Pra quem tava espalhando o que já me esqueceu Pelo que eu tô vendo, o negócio tá osso Não achou um beijo gostoso pra bater o meu Agora me liga do nada chorando, falando que o seu amor sou eu Por que choras? Por que choras, bebê? Não me quis quando eu queria, agora eu quero e não vai ter Por que choras? Por que choras, bebê? Pra matar essa saudade só morrendo de bebê Por que choras? Por que choras, bebê? Não me quis quando eu queria, agora eu quero e não vai ter Por que choras? Por que choras, bebê? Pra matar essa saudade só morrendo de bebê Oh meu amor, porque choras? É uma lista só pra mim Não tô entendendo esse sofrimento todo Pra quem tava espalhando o que já enriqueceu Pelo que eu tô vendo, o negócio tá osso Não achou um beijo gostoso pra bater o meu Agora me liga do nada chorando, falando que o seu amor sou eu Por que choras? Por que choras, bebê? Não me quis quando eu queria, agora quer e não vai ter Por que choras? Por que choras, bebê? Pra matar essa saudade só morrendo de bebê Por que choras? Por que choras, bebê? Não me quis quando eu queria, agora quer e não vai ter Por que choras? Por que choras, bebê? Pra matar essa saudade só morrendo de bebê Porque choras, bebê... Pra Albania, por que choras? Porque choras... Pra всё, bebê? Por que choras...